A igreja de São Judas Tadeu ficou lotada. A missa celebrada pelo padre Bruce Eder contou com a presença especial do menino Tiaguinho, que também é chamado de guerreiro nas redes sociais. Ele luta contra o câncer. Em um dos momentos mais emocionantes, o padre chamou o garotinho no altar e lhe deu um abraço bem apertado. Foram momentos de muita emoção para todos. Tiaguinho está bastante debilitado e com dificuldade para respirar. Mas se depender da fé e do pensamento positivo das pessoas, ele vai melhorar.